Juju, você curte lingerie ou você tem problema em... Não, eu gosto, Lu, mas eu não costumo usar muito sutiã. Eu tô vendo, tá sempre de fora. Tá sempre de fora. Mas é que é um costume que eu sempre tive, e depois que eu coloquei silicone, eu meio que abandonei, sabe? Ele fica no lugar, já tá no lugar certo. Já tá lá no lugar, não precisa levantar. Tipo, se não usar sutiã, não vai cair? Eu acho que não, né? Nunca caiu, meu. Não cai, não. Quem tem silicone, não cai. Claro que cai. Nunca mais, meu amor. Posso ficar velhinha que ele vai tá lá, pá. Eu espero, porque o meu não caiu. O meu tá bem de pezinho ainda. Mas eu acho mais confortável não usar. Bom dia. Mas calcinha eu uso.